Pensei que os anjos cuidam, acabei mal Eu te dei amor, carinho e atenção, mas vejo que faltou a salé Eu ouvi por aí que tu andas com outras que andam a desilusão Eu deixei a minha vida, abediquei de tudo pra essa relação Agora, nada importa, esse amor eu sou quem for Tá bem, eu acho que a culpada não fui eu, ok Sei que aí existe um outro alguém, então vai, vai Cansei de esperar alguém, só vou pra chorar Então vai, vem, então vai, então vai Não tenho água de ti, acredita que sim Todo princípio tem um fim, tem Tu não cuidaste e agora perdeu, não vais dizer que a culpada fui eu A fila andou, não deixe de valor, não deixe Mas agora, nada importa, esse amor eu sou quem for Tá bem, eu acho que a culpada não fui eu, ok Sei que aí existe um outro alguém, então vai, vem Cansei de esperar alguém, só vou pra chorar Então vai, vem, então vai, então vai A fila andou, não deixe de valor Oh, não deste, a fila andou Oh, não deste valor Oh, não deste, a fila andou Oh, não deste valor Não deste, a fila andou Oh, não deste valor Abrei, eu acho que a urbata não fui eu Ok, eu sei que aí existe um outro Ok, então vai bem Cansei de esperar alguém que sua vai chorar Então vai bem Então vai, então vai Que eu tô cansada de andar atrás de alguém Vou encontrar alguém que me ama também Então vai, então vai, vai bem Então vai, então vai Que eu tô cansada de andar